A CIDADE NO BRASIL A fecha, data, fecha, fecha. ¿Es la palabra? Hasta la década de 60, las producciones de la imagen en movimiento eran ejecutadas por voluminosos y pesados equipos. Más comúnmente filmados en 35 milímetros o en menor cantidad, 16 milímetros y 8. Y su utilización en el ámbito doméstico era muy limitada. Voy a dar una introducción general y entonces vamos a los ejemplos, terminando en una breve exposición sobre cine de dispositivos, cine expandido. Porque está muy difícil hoy hacer la diferencia entre el videoarte y el cine expandido. El surgimiento del video sería responsable por grandes transformaciones en esta conjuntura. La facilidad de manejo, la practicidad del transporte y la extensión de las posibilidades en las etapas de edición de las imágenes haría del video un campo de experimentaciones muy fértil y un gran catalizador para la efervescencia creativa que marcaría las artes de las décadas de 60 y 70. Yo misma no tengo una relación directa con el video, pero trabajé en 78 en la producción de 8 programas para la televisión, programas educativos. Y entonces tenía que decidir sobre la edición, era manual, nos quedábamos todo el día para editar media hora de programas. Bien, en mucho poco tiempo el video se tornó digital. Bien, entonces es la producción, la edición es una cosa muy fácil, fácil. No estoy diciendo que no depende del arte. El periodo ya asistía a la búsqueda por parte de los artistas de nuevas formas de expresión, soportes y materiales todavía no experimentados. Es la misma década del cine experimental, cuando empezó, no empezó, pero hubo una emergencia muy notable del cine experimental en esta década. Yo pienso que es también una reacción al aparecimiento del video. Los últimos suspiros del modernismo crepuscular eran atropelados por la emergencia de la postmodernidad. Que más hacía al final de los años 70, explotaría con toda su potencia en los más variados campos de las artes. Arquitectura, literatura, artes visuales, música, danza, cine, etc. El video, una tecnología de la imagen en movimiento, que podría ser accedida a precios bastante razonables, traía el combustible necesario para la creación de formas intrigantes, incompatibles con cualquier formato convencional. Tanto el ambiente en que despunta, como el tipo de tecnología apropiada a experimentaciones, fueron propicios al surgimiento de los pioneros que se convertirían en los grandes nombres del videoarte, entre ellos, por cierto, Nan June Paik, y más tarde Bill Viola, que son representantes extraordinarios del arte del video. Es importante notar que fue justamente en esta década, bajo el impacto o no, de la presencia de esta nueva forma de arte en video, que el cine experimental tuvo un gran influjo. Como atesta el libro, hoy, antológico de Jim Youngblood, en inglés, sobre el cine expandido. Publicó en el año 70. Observando lo que estaba sucediendo a su alrededor, principalmente en el ámbito del cine experimental underground, Youngblood nota que el concepto tradicional de cine había explotado. Algunos cineastas, por ejemplo, hacían películas para ser proyectadas, no más en pantallas, sino sobre las ropas blancas de bailarinas en situaciones performáticas. Que hoy, se produce con el videomapo, se proyecta la imagen en el contorno que se queda. Recorrido del video. En un periodo efervescente para las artes en general, y en medio de una profusión de tendencias y denominaciones, al final de los años 60, el videoarte ya empezaba a ganar algo de notoriedad. Cuando el video participaba de casi todas las corrientes artísticas vigentes en aquel momento. Arte conceptual, performance, body art o blend art. En el contexto de las artes del no-objeto, el video se convirtió en la forma privilegiada del registro de memoria, por veces convirtiéndose él mismo en obra de arte. Porque ahora también hay formas de arte que si no son registradas en video, no hay registro. Y si no hay registro, no existen. ¿Ustedes han visto el film Blow Up? Si no hay registro del cuerpo muerto, no se murió. No se murió. Es una cuestión semiótica básica. Tiene que ser registrada. Pero lo que es interesante es que el registro no puede ser hecho por cualquier persona. La persona tiene que tener una intimidad con el lenguaje propio del video. Tiene un lenguaje propio. Porque si la persona que produce el video no conoce el lenguaje, los videos son terribles, malos, pésima cualidad. Y cuando el video es un registro de una obra, él tiene que ser creativo. Sin embargo, en medio a las demás artes, en alianza con las artes plásticas, la danza, la performance, y el teatro experimental de salida, el video es, en su origen, impuro. Es decir, un medio híbrido, mestizo, promiscuo, por su propia naturaleza. Tengo una pregunta, para la cual tengo respuesta, pero no voy a dar. ¿Por qué el video entró con tanta facilidad en las galerías, museos, y exposiciones de agua? ¿Por qué? Mucha facilidad. Muy rápidamente. Bueno, la facilidad de acceso a su composición, la facilidad de acceso a trabajar con ese material, en esa época, porque todavía trabajar en cine, se requería otras cosas, pero estáis, lo estuvimos hablando más temprano. Sí. ¿Es una puerta? Ese es el lado de la producción. La puerta de la producción. En el lado de la recepción. Y la naturaleza era algo diferente, me parece. Era algo distinto. Y que es nuevo, que requiere experimentación. Claro. Y que requiere la participación en el que lo vi. Un poco más comprometido, prácticamente. ¿Te parece? Las grandes exposiciones de águas, bien ames, la presencia de virus, domina. Domina. Documenta en casa. El libro domina. Yo pienso que también es un arte de la contemplación. No solo de la contemplación, pero de la observación paciente. Paciente en el sentido, sin prisa. Tenemos, y es el estado de espíritu que vamos a las exposiciones de arte. No se puede ir a una exposición de arte si la persona no tiene tiempo. Es un acto de desprendimiento de los afaceres de la vida cotidiana. No se adapta muy bien. Se adapta muy bien a la situación. Y la contradicción aparente es que no se puede comprar un video como se compra un cuadro. Mas Will Viola está agora produzindo vídeos que são uma espécie de quadro. O último que eu vi, ele teve uma grande exposição em Paris há alguns meses. Mas o último trabalho que eu vi, ele é um dos últimos que ele produziu, é uma coisa incrível. É um vídeo, mas está moldurado e foi vendido para, eu sei quem é, mas é um secreto, não posso dizer. Por um milhão de dólares. Hoje se compra qualquer coisa. O que vende? É um vídeo, porque há movimento, é parte da série, não sei se você viu, a série de um casal, um homem e uma mulher, na água. Este é muito lindo, muito lindo. É incrível. Está moldurado como um quadro. Mas o que tem, o que tem é um vídeo em movimento e tem que ser conectado na eletricidade para funcionar. Mas é um quadro. É um quadro. Que é vídeo. Híbrido. Um milhão. Único. 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 É um quadro. 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 Então cruza a alguém, para reparar um quadro, e um quadro. Um quadro, um quadro. É um quadro, ou a office de repar emoção? Não sei. flare, que isso é claro, porque tem que ser uma pessoa especializada, real, quando é um quadro, um quadro, um quadro. Um quadro, para pegar o quadro. que seria qualquer formato audiovisual, que ainda pode ser seriado, porque... Se rompe. Se rompe. As películas são próprias. Não, mas isso é único. Vivemos em um tempo muito híbrido. Se mistura tudo. Se convierte um vídeo em um objeto único. Se convierte um programa de computadora em um objeto único. Meu irmão queria comprar. E eu disse, não, não, não. Se há uma varia. A obra está perdida. Não. Venden. Venden. O programa junto com a obra. É muito louco. Mas, com certeza, tudo se perdona. E o que o compra, o do ele só? O que o compra, o do ele ou o que o quer, digamos. Não. É raro. Mas, agora, o quadro é o mesmo. O quadro é o mesmo. O quadro é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Uma pessoa é muito, tem muito dinheiro. E hoje, dizem que a melhor maneira de empregar e investir o dinheiro é na arte. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É verdade. É verdade. Uma fotografia de Waddle, vendida por 35 milhões de dólares. Uma fotografia. Que não é um objeto único. Por princípio. Porque se tem uma cópia da fotografia, mesmo que seja uma cópia, não do negativo, mas uma cópia é uma fotografia. Não. Está tudo muito complicado. É melhor não fazer julgamentos muito apresados. É um promiscuo, não no sentido pejorativo, mas no sentido das misturas. Eu repito sempre que a razão humana não é pura, é promiscua. Não é a razão kantiana, porque temos deseos, temos agressividade, temos voluntade, etc. Em sua excelente análise sobre as divergencias e convergencias entre o cinema expandido e o videoarte, Reis afirma que, ao instalarse como nova área de estética eletrônica, o videoarte se é oposto no princípio. Porque ambos conviviam na mesma época. O cinema, o cinema experimental e o videoarte. Mas como uma nova área de estética eletrônica, o videoarte se é oposto na película como meio e como prática. Isso se deu porque ela lutava para encontrar seu lugar ao sol. Tanto respeito a captação de recursos quanto em um contexto dominado por cineastas. Além disso, havia realmente diferenças marcadas entre ambas as atividades. Estou agora envolvido em uma investigação sobre as diferenças entre o que foi produzido como cinema por jovens e como vídeo. Porque o equipagem é o mesmo. E vamos agora levantar uma mostra, um corpo de produções de estudantes que estão em um departamento de cinema. E outros que estão em um departamento de vídeo. Então, estou muito interessada em saber se há uma diferença de linguagem. Que é o que importa. Que é o que importa. Porque o mundo digital está aí para todo. Especialmente o cinema expandido. Que diferenças há. É a investigação dos artistas. Estou mais ou menos satisfeita com a investigação. Os artistas decidem se querem chamar de filme, se querem chamar de fotografia expandida, se querem chamar de cine. Mas defendem a ideia. Mas defendem a ideia. O ano passado estive aqui e trabalhei com este tema. Uma síntese. Mas defendem a ideia. E há livros já produzidos sobre isso. Defendem a ideia de que é cine quando se produz o efeito cinemático. É uma certa maneira de colocar o espectador. Que é diferente. Há livros sobre isso. Em Nova Árdia, ademais, havia diferença. Em uma época em que a televisão estava em seu clímax. Em anos 60. O vídeo podia reivindicar sua entrada em transmissões directas de TV. O que não acontecia com o cinema. Basta a rubrica de arte para a televisão. Pensemos que a TV a cabo não existia ainda para que o cinema pudesse entrar nas programas de televisão. O vídeo também se prestava adequadamente para instalações em ambientes de galerias. Sobre todo porque a disposição dos monitores no espaço. Incorporava um elemento escultórico e traços de performance viva. Na confecção e exibição dos vídeos. Por isso, o vídeo arte se mantinha mais perto da outras tendências do arte visual. E longe da história da película e das ficções narrativas. Os vídeos, o vídeo arte, em geral, se afastam da ideia do linguagem do cinema. Porque abdica da narrativa. É mais descritivo. É por isso que em filmes comerciales a descrição é insoportável. Há um filme... Como se diz? Árvore. O árvore. O árvore da vida. Ah, um cineasta muito culto. Há uma parte que é puramente descritiva. Ah, insoportável. Não. Não, porque interrompe a narrativa e o espectador não está preparado para curtir os colores e as formas. Quere a história. O filme comercial vive da história, da narrativa. Não é um cineasta comercial. Mas essa película não buscava o aspecto. Perdão? Perdão, mas não buscava o aspecto comercial com essa película, justamente. Foi um sucesso comercial. E os críticos, para os críticos, era uma maravilha. Claro. Estava experimentando o linguagem em outra direção. Não buscava, digo, a história comercial. Ah, sim. O segundo, agora, mais recente também. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Como se chama. É... Sim. Tinha um outro linguagem. Outro linguagem. É muito original. Não me gosto. O que não gosto. Outro linguagem. Não, não, não é descritivo, é dissertativo. A história do nascimento da vida é descritiva, aquela parte é muito descritiva. O que não me gosta principalmente é que a natureza é muito computação gráfica, parte A. Mas, perdão, é meu gosto pessoal, não se expõe o gosto pessoal, porque eu não defendo a ideia de que tudo é gosto. Não, se pode falar de uma coisa, não é uma questão de gosto, porque semióticamente o filme tem como filme uma objetividade. O domínio da pantalla única, mais fácil de exibir que as instalações completas com multimonitores, o vídeo foi à saída, um meio inerentemente expandido. Arlindo Machado diz que o vídeo sempre foi expandido. Em multicanais, com a señal eletrônica alimentada, todos, alimentando todos os outputs audiovisuais. Ante ele, alguns autores explicam a interrupção do cinema experimental nos anos 80, devido à crescente hegemonia do vídeo e das vídeo instalações. Artistas trabalhando com o vídeo, em sua natureza electrônica, estavam transbordando as frontera das imagens no movimento e do espectáculo cinemático, dançando a mão das inovações tecnológicas e performáticas. Alguns artistas de película incluso migraram para o vídeo. A flexibilidade do vídeo permitia a gestão em escena do tempo e do espaço, que apontava aos futuros medios interactivos e do cinema participativo. Se a película era uma tecnologia de indexicalidade perteneciente àquilo que chamamos de paradigma fotográfico, o vídeo já estava introducendo mudanças em dicho paradigma, ao articular no tempo um linguagem de aquilo que não se pode ver. E também muitos artistas exploravam o vídeo como um material escultórico, expandindo a obra mais além da pantalla, para dentro da galeria. Nan Juni Paik, por exemplo, tem obras magníficas que são arquiteturais e escultóricas, com o vídeo em grandes espaços. Desenha o vídeo, o aparato todo do vídeo em espaços. Constituindo o arte do vídeo expandido, Belour, em seu livro Entre Imágenes, detectou de inmediato o lugar de passage do vídeo entre o audiovisual e as artes plásticas, o que efetivamente confere ao vídeo o carácter de meio híbrido por excelência, responsável por tecer transições entre o paradigma fotográfico e o quarto paradigma da imagem, antecipando, por tanto, este último paradigma, hoje em pleno despliegue. Os novos horizontes revelados por o vídeo não impediram que alguns artistas inovadores, em particular aqueles que exploravam as fronteras e as convenções da imagem e movimento desde os anos 70 e 80, também tratassem de desafiar e expandir as definições rígidas e as demarcacións entre medios tão cercanas como a película e o vídeo. Ao buscar um potencial mais amplo e radical entre o cinema, experimentavam com uma diversidade de formas e configurações. May Andrews presenta um bom número de artistas e obras de os anos 60 a 69 a 89 que se enmarcam na iniciativa de investigar o potencial do vídeo para a expansão das noções do cinemático. É o que está ocorrendo agora. E para a convergência do fílmico e do electrónico. Esta é a introdução general. Vamos agora ao vídeo arte no Brasil. Vou tratar mais da história porque hoje o contexto é muito diversificado. e tinha que preparar uma outra coisa só sobre os vídeo artistas que estão trabalhando na atualidade. atrás das obras magnas de Arlindo Machado, tales como Artes do Vídeo, publicação de sua tese doctoral, de la qual tenho orgulho de haver sido a orientadora, seguida de Made in Brasil, três décadas de vídeo brasileiro, qualquer que se atreva a falar sobre vídeo arte em Brasil, está destinado a praticar o precário e empobrecido arte do loro. sencillamente repetindo-lhe a ele. É um grande, grande especialista. E há um artículo de Arlindo que está nas referências de minha apresentação anterior sobre a história do vídeo em América Latina. Conhece tudo. América Latina inteira. Argentina, Colômbia, Uruguai, tudo. Para distanciar-me desta ingenuidade, me limito a apresentar um breve panorama orientador para que podamos depois passar à apresentação de algumas das mais importantes obras de vídeo artistas brasileiros. No país, a primeira geração de vídeo artistas trabalhava com equipe amaté sem recursos de edição e em condições de semi-clandestinidade. A maioria dos trabalhos produzidos por esta primeira geração consistia do gesto performático do realizador. Se consolida de este modo o dispositivo mais básico do vídeo, o confronto da câmera com o corpo do artista. Em um dos trabalhos mais perturbadores do primeiro período, marca registrada de 1975, Letícia Parente bordou com a agulha e a hilo as palavras Made in Brasil. Vamos a ver o vídeo. A calidad não está boa, mas vale a pena. A própria bordou sobre a própria planta de os pés apuntada para a câmera and be close. Dicha obra limítrofe apuntaria claramente para o caminho de radicalidade sem concessões e marcaria para sempre a história do vídeo brasileiro. E na mesma época, Sonia Andrade realizou casi unha docena de experimentos de corta duración que poden ser incluídos entre os máis maduros de sua generación. En eles, en momentos, o rostro do artista se impone pequenas mutilaciones esquilando os cabelos do corpo com unha tijera. En outros, ele aprende a própria mano en unha mesa con clavos e hilos. Parte, naquela época, parte do que chamamos a cruzada das moxeres no arte. Anos 70. Ten un artículo máis completo sobre todas as moxeres moi radicales que estaban trabajando con o corpo, o arte do corpo nos anos 70. son trabajos de unha auto violencia latente, mitad real, mitad ficticia, a través de los cuales Andrade discurre sobre os tenues límites entre lucidez e locura que caracterizan o acto criador e que justifican a afirmación oficialmente en Brasil en 1974, cando unha primeira generación de artistas invitada a participar de unha muestra de videoarte en a cidade estadunidense de Filadelfia, realizou en Brasil os primeiros videotapes, parte de los cuales sobrevive hasta hoxe. Si bien la invitación hubiese sido extensiva a artistas brasileños en general, en su momento solo para cariocas, los artistas de Rio de Janeiro, porque as personas de ustedes saben, son llamados cariocas, lo que tenemos un problema, os paulistas e os cariocas. Hay un gran problema porque unha competición lograron, si, porque Rio de Janeiro é moi bonita, entón temos que compensar con alguna cosa e compensamos con la vida intelectual porque e cultural porque non tenemos aquella maravilla que non invita a se quedar en la casa e leendo e estudiando lograron viabilizar la producción grazas á la intermediación de John Toby Azulay que había recién traído un equipo porta-pac de Estados Unidos e lo dejó á disposición de algunos artistas de Rio de Janeiro Sonia Andrade Fernando Coquiarali Ana Bela Gaide e Ivens Machado A este grupo tambien se suma Antonio Díaz que é un artista plástico moi conocido que vive hace moitos anos en Italia que produzco con os medios que logrou captar en Milán Pouco despues outros artistas cariocas entraron na lista de pioneros Paulo Herkenhoff Leticia Parente Miriam Danovitz luego en 76 en São Paulo el Museu de Arte Contemporánea de la Universidad de São Paulo dirigido por un entusiasta del videoarte Walter Zanini adquiriu un equipo porta-pac que quedou disponible para los artistas de la ciudad Regina Silveira Júlio Plaza Camela Gross Donato Ferrari Gabriel Borba Marcelo Nietzsche e Gastão de Magalhães entraron al elenco de los pioneros paulistanos junto con José Roberto Aguilar todos eram artistas plásticos todos artistas gráficos artistas plásticos fuera de São Paulo Paulo Bruschi hemos visto un film de Paulo Bruschi produzco algunos trabajos en Recife en el viraje de los años 70 80 es un es un artista multimedia empezó con el arte por arte postal pero es un artista de instalaciones de arte pobre era de filmes de vídeo Paulo Bruschi muy activo hasta ahora en Inglaterra el surgimiento del video arte fue contemporáneo al caso brasileño con la obra de David Hall Vidicom Inscriptions cuyos trabajos anteriores para intervenciones televisivas habían sido filmados en 16 16 milímetros dicho esto podemos pasar a la presentación de algunos vídeos aquí aquí ha 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 são minhas orientadas que me ajudaram a selecionar entre 60 filmes os que estou apresentando vamos lá transgressor corporal impactante video arte em Brasil os vídeos pioneros do video arte em Brasil foram produzidos entre 74 e 82 filmados em grande parte em plano secuencia os vídeos buscaban exponer a monotonía do cotidiano e a ritualização e repetição dos movimentos corporais não sei se está aqui penso que sim se não está depois falo sobre Rosalind Krauss o que diz sobre o arte do livro a obra de Letícia Parente que é a madre de André Parente é marcada por a ideia de sustraer do corpo uma imagem que nos dá motivos para crer para crer no mundo em que vivemos os vídeos de esta artista são cada um de eles preparações e tareas por meio de que o corpo revela o intolerável em um certo o corpo do artista entre duas máquinas a câmera e o monitor de modo como é não se sabe este é este é este é o patio do museu o museu do arte contemporâneo no Rio de Janeiro é um prédio de Niemeyer um edifício de um edifício de um edifício de Niemeyer é um tecido de um edifício de um edifício de um edifício de um edifício E lá no passado era uma obra, não em Los Jardines, como se chama, como se chama o outro edifício de exposição, não importa, era uma obra de Lixapá, extraordinária, muito impressionante. Passagens. Anabella Geiger, que é uma artista plástica. O vídeo está sendo uma metalinguária do fotograma. A ideia é esplêndida. Marca registrada. Letícia Parenteira. Muito conhecida. Antológico. Sim. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Não há insonível. Não há insonível. Não há insonível. Eu estava em casa de um amigo nos Estados Unidos e ele tinha um amigo militar, jubilado, e estávamos cenando e ele começou a contar a história de como se entrou no Brasil. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei, vou deixar a mesa. E o homem não se dava conta do problema para mim. Como se fosse um herói? Ele salvou o Brasil e os comunistas. É muito narrativo, mas não se vê esse tipo de continuidade de um close em um filme. Então, por a proximidade, a narrativa se convierte em uma tactilidade descritiva. Se tateia para que se sienta a aflição. Esta palavra é artística. E você me disse, não podia ser uma performance? Sim, é uma performance. Sim, claro. Sim, mas como performance viva, não tem o mesmo efeito. Porque temos que ver o lato muito, muito cercano. Aí está, uma palavra. Agora. Sim, vamos ver tudo. Porque depois quero relatar de um outro vídeo. Reciente. André Parente, com esta mãe só poderia ser artista. Um destino predeterminado. É um limite contra a loucura. É o limite de nossa liberdade. Sim. Ah, mas as mulheres fizeram coisas incríveis nessa época. Body art. É incrível. É incrível. É incrível. Abranovitch. 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 Os homens também. Sim. Yeah. Tá? Esta parte do corpo é a que tem a menos intensa sensibilidade, é a planta do pé, como sustenta do corpo, é muito grossa, muito espesa, mas o ato de intervenção no corpo próprio... É como esta artista que diz que não tem as operações específicas de formação do seu corpo. E este lápiz, que é muito louco, tem uma... Orelha? Como se chama? Orelha? Orelha, implantada. Não sabe? Orelha? Orelha? E chamaram a este lápiz. Mas... Eu sou muito teórica. Esta apresentação aqui de dois dias é uma excepção de vida, porque eu sou teórica. E... 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 Terri... Terri... Porque... Atmos... Estrelange... Christmas... Lempler... Porque... orbitada... E... Família... E... 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 E eu... Ilha... Que... Aру... Té... E... Poder colocar a oreja aqui, mas os médicos não acertaram, porque há uma musculatura muito, muito, muito diferenciada nessa parte do rosto. Então, colocou aqui e... É produzida, mas o tecido é um tecido. Tecido orgânico, cartilagem, tudo. O tecido foi desenvolvido em um laboratório, muito louco. Minha conclusão é que... Brasil, dito. Minha conclusão é que... Nós todos temos o corpo imaginário, o corpo real e o corpo simbólico. Estelar que tem um só, o corpo real. E é porque o efeito que este vídeo produz em nós, é o efeito da ruptura com o corpo imaginário. Então, o que fala aqui é o corpo real, físico. Porta Curta. Este é... Ele oiticica. É um artista muito famoso no Brasil e em todo o mundo. Os parangolés. Isso é uma arte participativa. Isso é porque se quedou muito famoso. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear inovadorinhas. A cosmática que não funciona, minha sua inclusive barriga. Olha, a realidade é a utilização de obras é uma tradição inteligível. Uma tradição inteligência é baseada através do que eu faço. É a designител é a terra que имеem paraidar o conhecimento e bem-vai. I ocorreram bem simples a inspiradora de propriedade. Mesmo que é nução é democrática. E é novico. Amém. 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 É um vídeo sobre a obra do Helio de Sica. São os parangolés, eles são feitos para serem usados pelas pessoas que vão para a exposição de arte dele. Ah, abriu um pouquinho. Parangolés não era assim como uma coisa para ser posta do corpo e para ser exibida. A experiência de que a pessoa que veste, a pessoa que está fora... A experiência de um sábio. E outras que veste, simultâneamente, a coisa são experiências simultâneas. São muitos de experiências. Não se trata assim de... do corpo com o suporte da obra. A gente vai falar, é a total incorporação. É a incorporação. É a incorporação do corpo na ordem da obra do corpo. A pessoa que não se 22 horas... Letícia Parente, o Notro. A câmera era de uma outra pessoa, sempre, agora é muito louco, era muito louco. Não está frio, porque se estuviu era frio. Não é planchado, se prende no tecido. É muito louco. Em meu trabalho, o nome que dou para este tipo de arte é o corpo do artista como soporte do arte. O próprio corpo é o soporte. E tem uma longa história, larga história, que começa com o Dixão. Peça com o Dixão e há uma grande quantidade de artistas que... Se não está no dispositivo, o formato, é primeiro a decisão da artista. Esta actitude está primeiro. É verdade. Mas tem que ter um registro, porque é um tipo de arte que ocorre em um momento. Não se pode repetir. Não se pode repetir. Sim. Porque capaz seria bom marcar que tanto o Dixão como o Dixão são grandes artistas plásticos. São. Objetos e caixas e coisas. Sim. Sim, artistas plásticos. Todos estes vídeos são de artistas, artistas plásticos, que começaram a usar o vídeo como um experimento novo para produzir arte visual. Com o vídeo, depois do vídeo, não podemos mais falar sobre arte plástica. É mais amplo. O arte visual. Esse vídeo os expõe ou os expõe dentro de uma muestra determinada? Ou como, digamos, como os mostraba? Marca registrada de parentes. Estava dentro do marco de outra exposição pictórica determinada? Ou simplesmente se dava em algum contexto determinado? Como os expõe? Não tenho essa informação. Mas não penso que fui exposto em uma situação muito visível. de pequenos grupos. Em São Paulo, que conozco bem os artistas que iniciaram o arte do vídeo, mostrava entre eles, entre eles, um tipo de arte que é produzido do artista para os artistas. Maia Kofsky trabalhou com essa ideia. Há um tipo de arte que é feito para os artistas, porque é tão inventiva, crea um linguagem próprio e para chegar ao público tem que passar por muitas mediações. E os outros artistas. E os outros artistas vão produzindo a partir do que Maia Kofsky chama uma espécie de matriz. Matriz para a produção do linguagem. Muita. Eram para eles mesmos. Não. Porque. Era muito tempo. Estava. Reciém. Emergindo. O arte do vídeo. Tarefa. A bailarina. Belisario Franca. 1 n voces. 3 1 Amém. 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 Yole de Freitas é uma artista plástica com uma obra visual muito escultórica e este vídeo é um registro de uma obra plástica. em uma obra que é um sinal de 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 que é uma obra prática Amém. Puntos de vista que só o vídeo pode nos dar. É um tipo de aproximação da obra que não temos com o nosso corpo. O próprio vídeo é uma obra de arte. Não só o que mostra, mas o próprio vídeo. O que é o vídeo está feito por a minha filha? Perdão? O que é o vídeo está feito por a minha filha? O que é a minha filha? Sim. É a minha filha sobre a sua obra? Sim. Ela mesma. Hmm, é uma filha sobre a sua obra. Eu já estou com a sua filha. A sua filha é diferente. Não estamos com a sua filha. Amém. Corpo e ánima. Uma pergunta. Sim. A obra que você expõe, está feita na introdução do vídeo ou é independente? Não, independente, não. Não, sim, não em função do vídeo, não. Tem uma obra e na documentação de 2002, não, 2007, Eole de Freitas tinha uma obra magnífica, magnífica. Na documentação, a obra ocupada, é muito escultórica, a obra ocupava toda a sala e saía por a ventana para fora. A... 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 Nos anos 70, entre os teóricos estão estruturalistas franceses Jean-Louis Baudry, Christian Metz, Thierry Kuntzel. A noção do dispositivo vem de Foucault e, então, os teóricos que trabalhavam com o filme se aproveitaram do conceito e transferiram o conceito de Foucault para a teoria do sim. E o conceito de Foucault é muito semelhante ao conceito de aparelho de Foucault, que não é o dispositivo em si para todas as instituições, o tipo de poder que está envolvido, e é um conceito muito mais amplo, e, então, foi transferido para a teoria do sim. Para definir a disposição particular que caracteriza a condição de espectador de cine, próximo do estado de sonho e da alucinação, Baudry, em seus dois ensaios seminales, sim, os efectos ideológicos produzidos por o aparato de base, e dispositivo, aproximações metapsicológicas para a impressão de realidade. Lançam as bases para a discussão do dispositivo como responsável por os efectos específicos produzidos por o filme sobre o espectador. Efecto cine. Estou discutindo isto porque esta ideia de dispositivo e de efecto cine é o que está sendo hoje utilizado na ideia atual de cine expandido. Estos efectos não dependem tanto de as películas ou de sua organização discursiva ou línguagem bajo a óptica da similogia do cinema, mas mais bem do dispositivo do cinema considerado em seu conjunto, câmara, moviola, proiectores, etc. Assim como de as condições de projeção, sal escura, projeção realizada por detrás do espectador, inamovilidade do espectador, etc. É o que chamam de efecto cine. O tipo de situação em que se queda o espectador, que é diferente, dizem, no cinema, que é diferente da posição do espectador de um vídeo. Mas tem que ver com a projeção, com a ilusão cinematográfica, com o estar escuro mirando uma panela, com tudo isso. Sim, mas não é uma... Eu vi uma exposição de... Como é o nome, Julia? É um artista inglês. Não era em uma sala escura. Quem trade, por exemplo, chama de cinema. Não chama de vídeo. É uma narrativa entrecortada, múltiplas telas e o espectador se queda em uma posição de busca, de uma conexão entre os fragmentos. Mas há situações de vídeo arte que são muito similares. Por exemplo, em documento de 2002, tinham uma sala, quatro paredes e fragmentos de vídeos. Eram vídeos de denúncia, mas em fragmentos, a situação é muito... perturbadora, porque... não se pode dar atenção somente para uma tela, e o espectador passeia a atenção por todas as telas e não tem uma narrativa lineal. Este é chamado vídeo. É muito complicado. que é a definição mais... mais... como se diz? mais... categorizável. É que há uma sala escura, a projeção por detrás, mas isso não vale mais. O vídeo foi o que acelerou o processo iniciado por o cinema experimental de desplazamento da imagem em movimento para os territórios. Não é como... Sim. Uma outra característica. Temos que... Estou trabalhando nisso agora. Temos que... são muitos rasgos que temos que comparar, porque, por exemplo, Cântridge, ele chama cine, mas em documentos, por exemplo. eram várias, muitas, muitas telas com narrativas, como se fragmentasse a narrativa, uma mesma narrativa em partes desconjuntadas. A sala é escura, mas o espectador poderia sentar em cadeiras em múltiplas posições na sala. Então, sim. Se me senti em uma cadeira, assim, e veia uma tela, mas as outras telas, então, você fica como este. Isto. E... É híbrido, porque é a situação que vemos vídeos. Passeamos por as instalações de vídeos. Mas ele chama cinema. Expandido. Termino lançado por Young Black, 70, o uso que fazemos do termino está relacionado ao desocultamento do dispositivo do cinema e da produção de uma imagem processual aberta que involucra ao espectador interessado em experimentar a combinação de vários meios de expressão. A obra é um processo. Su percepção implica que o espectador participe da obra transgredindo os límites tradicionales do cinema, sacando-lhe ao espectador da sua posição contemplativa e passiva e posicionando-lo em uma posição activa, participativa. Por que Kendrick chama de cinema? Não sei. Por que são essas condições da obra? É uma obra magnífica. A recurso do tempo se chama. E a mesma obra foi apresentada em São Paulo, na Pinacoteca, mas a apresentação era totalmente outra, diferente. Era mais cinematográfica porque o espectador se quedava parado e as telas estavam todas em uma sequência. Não era tão perturbador como a instalação em casa. Depende da instalação. É importante discutir o cinema expandido porque seus pioneiros em Brasil em 73 foram Helio, Tzica e Neville da Almeida que propusieron em seus projetos de Cosmo Cocas a busca de um conjunto de instalações em que o espectador pudesse experimentar o cinema a partir da projeção audiovisual. A principal ideia de Tzica e Neville era de experimentar um doble devenir, o devenir do cinema e das artes plásticas e o devenir das artes plásticas do cinema. Se Helio vinha a denominar as Cosmo Cocas de casi cinema, cinema, isso não se deve ao fato de que estas não usarem imagem em movimento, mas por deixar de lado o que ele chama a unilateralidade do cinema. O quase cinema de Elio e Neville é cinema, mas é um cinema participativo que pode romper com a numbness, que enajena o espectador em uma cilha-prisão, pois, como soltar o corpo no rock e depois prender-se a la cilha de num-cine. É o que oitxica dizia. Os movimentos aqui presentados que desvuelven as fronteras entre cinema experimental, marginal e videoarte hoje são melhor denominadas como corrientes do audiovisual brasileiro na medida em que todas elas em grande parte trabalham no intento de fuga da agência, o modo de pensar e sentir o mundo do arte e do cinema estabelecido. Estes movimentos ao mesmo tempo que revelam o linguagem do audiovisual resignificam e subvierten o jogo de funções entre autor e espectador. Obrigado. É isso. É isso. Aplausos Vamos a falar. Temos tempo para alguns comentários que querem fazer e então vamos a falar do trabalho. Há um número de rasgos não é só o lugar no sim performático sim participativo são tão diferentes em meu livro eu dou como exemplo uma obra perdão não me lembro do nome do artista é tão famoso a exposição foi em Londres em inglês não em Berlim em Berlim é um facho facho como se diz facho não um cañão cañão de luz de luz é muito grande em um espaço todo negro negro e forma uma enorme escultura de luz e as pessoas passam através da escultura ele chama cinema ele quer chamar cinema por o problema de a transmissão da luz projeção da luz sim e há um artista brasileiro que tem uma obra muito semelhante uma obra urbana que é somente uma projeção de luz que atravessa o parque de Paysandú que é um parque em São Paulo no centro de São Paulo muito famoso ele chama fotografia temos que respeitar o que o artista quer porque como o artista hoje chama a obra é parte da obra não há regla predeterminada vou chamar cinema expandido quando tem esta característica esta característica essa não porque temos que estar preparados para sermos surpreendidos o que é um pouco do criterio de Rosalind Krauss quando fala da escultura no campo expandido é a ideia a ideia foi antecipada por Rosalind Krauss em campo expandido hoje se fala de fotografia expandida cine expandido expandido muitos concordam com o lindo Machado que o vídeo sempre foi expandido e agora estou trabalhando em televisão eu televisão expandida tenho um pequeno artículo que estou expandindo televisão sonido expandido é a ideia de que não há mais categorizaciones rígidas rígidas são muito porosas se cruzam é uma ideia que ocorre porque para inventar é necessário sair da posição de conforto de conforto não, não de conforto de conforto rotina reflexão é muito característico do arte hoje o documento de Kassel da última foi incrível porque nada estava em seu devido lugar tudo a pintura impressionante das instalações com as pinturas está viva a pintura mas a maneira de mostrar é diferente pintura expandida e já falam de pintura expandida também mais comentários bem estou muito curiosa com o que vou receber de vocês três páginas mínimo máximo seis quero uma exposição não chamo de análise não chamo de investigação chamo de exposição comparativa entre cine experimental ou video arte entre o que eu mostro para vocês em Brasil e Argentina podem escolher selecionar o que querem uma obra com outra obra comparação não quer dizer semejância pode ser oposição podem tomar como ponto de partida um tema por exemplo militação ou participação política alienação qualquer mas quero ver um paralelo entre algo que selecione de o que mostrei se quer ir adelante muito bem mas não é uma exigência minha que se vai em adelante basta tomar algo que está aqui vou enviar tudo o que apresenté parte está aqui e há referências bibliográficas e algo que vocês têm familiaridade em Argentina produz pequeno trabalho estou curiosa porque não conheço mais sou muito interessada no cinema argentino me gosto muito 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 mas não sou uma especialista no cinema argentino gostaria muito ver o que chamo de especialista chamo de especialista quando um assunto está na extra corrente sanguínea sanguínea interiorizado que é parte de nós para evitar drop dropping names dropping 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 as pessoas usam o nome de um autor e ler uma pagina não 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 sou especialista de um de um Especialista em cinema, não sou. Conozco, orientei muitas tessas, mas não sou uma especialista como Arlindo Machado, não. Jean-Claude Bernadê, Ismael Xavier, que passaram a vida inteira só trabalhando com isso. Em esse sentido, mas conheço, sim. Você tem um período determinado dos anos 60, 90? Especialmente porque tomo o arte como o guião do meu pensamento. Então, sim, me gusta muito cinearte, videoarte, por a arte, não necessariamente por o soporte. Está bem? Data. Não necessariamente, porque mostram coisas de 2000 e tanto. Pode ser algo muito recente, mas você tem que fazer uma comparação, um paralelo. Não quero só odiar a gente. Este último tema que estás planteando, de ver como na escola de video, na escola de cinema, estavam usando os mesmos materiais, os mesmos elementos digitales. Ah, estou investigando agora. Claro. E a mim me interessa a experimentação sobre o digital, já específicamente. Há alguma referência para trabalhar sobre isso, ou vídeos que podem ver no internet, ou algo que podem fazer. Sobre o digital. Sobre o já que seja digital, diretamente, passando a esta nova etapa. Eu acho que a obra de Arturo Mar, por que não mostrou? Estava cá? Arturo Mar? Tinha algo a ver com o digital. Mas... Sim. O atual de os parentes também. O atual de os parentes também poderia ser dentro do digital. Qual? Porque saquei a minha operação telefônica. Ah, sim. Ah, sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Mas que eu tenho parentes, são pessoas digitales muito interessantes, mas que chamam de no cinema de inversão, que são totalmente digitales, também podem ser útil. E se você quer perguntar o nome da artista que existe de São Paulo que tem trabalhado na fotografia expandida. Ou se tem alguma artista que eu possa oferecer. Me interessa muito o tema da cinema expandido e buscar coisas aqui. Com que artista brasileira eu posso... Fotografia expandida. Não, o cinema expandida. Sim expandida. Sim. O cine expandida eu busco. Porque eu não conheço autores de cine expandido. Sim. Sim, você sabe quem é chamado Transcine, é a mulher Katia Maciel, você pode investigar na internet, se chama Transcine, Katia Maciel, Transcine, que é uma forma de cine expandido. As obras são magníficas, é a mulher de André Paredes, magnífica, cine expandido. São digitales, inteiramente digitales. Ah, o que conheço de cine expandido de Argentina, uma exposição digital que se chamou, foi organizada por Daniela Bosco, no mesmo Museu de Imagens e Sonido, em São Paulo, um grupo de artistas de cine expandido argentinos. Pepe, Pepe, Pepeco Mutantes, a exposição se chamava Pepeco Mutantes. Muito interessante, muito interessante. Já no Brasil também, eu mostrei porque estava um pouco fora do que chamamos de video arte. que é um festival que se repete todos os anos, todos os anos em São Paulo, que se chama Video de um Minuto. Narrativas incríveis de um Minuto, incríveis. E as pessoas que produzem são muito pobres, muito pobres. É muito interessante porque começaram esse tipo de festival, de um minuto antes do vídeo no celular. E são formas de arte de um minuto próprias para o celular. E aí não importa o formato final do celular. Porque aqui também tem uma experiência telefônica que a empresa tem. E sobre o vídeo minuto. Vídeo minuto. E o tema da plataforma? Pensar em viralizar o celular. Sim, em São Paulo a promoção é de Claro, que é uma outra plataforma. Que é competidora da telefônica que é Vivo. Eu escolhi o nome, selecionado o nome porque trabalho com isso. Eu escolhi o nome. Eu escolhi o nome. Sim, tem uma série de nomes ridículos. E então seleciono o Vivo. Quando? Quando? É muitos anos atrás. E o tipo de design, de imagem, tudo, tudo. E agora é selecionado, na semana passada, um novo nome para uma nova cerveza. Skol. Skol. É uma cerveza com frutas. E aí trabalhando com o cidadão. Aí sim. Claro. Porque aí... Me vendo por dinheiro. Para depois fazer uma pergunta, está bem? Não, não. Não me gusta. Puro dinheiro. Com o dinheiro, faz o que te gusta. Com o dinheiro. Com o dinheiro. E eles diziam, não, não. Não é justo. Não, não é justo. E depois vem a Navidade. Março é muito tarde. Março é muito tarde. Março é muito tarde. Eu pensei em março. Porque... Eu pensei em março. Na primeira semana de março. Bárcara. Mestre. Oi. E envio para vocês depois com meus comentários. Bárcara. Obrigado.